Eu juro, te amo Quero viver pra sempre a seu lado Já tentei e não consegui Se amo um mais o outro é que me faz feliz Eu nunca deixei de te amar Você é a dona do meu coração Não é tão difícil enxergar Tá escrito em meus olhos, não posso ligar Linda, eu te amo demais Você sabe bem do que eu fui capaz Por você eu joguei tudo no ar A minha intenção foi pra sempre te amar Difícil a decisão Consiga e manda no coração Eu juro, não deixe de tentar São dois homens diferentes pra amar Eu juro, te amo Quero viver pra sempre a seu lado Eu tento, te quero São três corações apaixonados Decida agora Que é o seu princípio encantado Já tentei e não consegui Se eu amo Ramon, mas o neto é que me faz feliz Difícil a decisão Consiga e manda no coração Eu juro, não deixe de tentar São dois homens diferentes pra amar Volta pra mim Veja que eu sou o seu verdadeiro e único amor Não dá pra ficar nessa indecisão Na cama eu sou o desejo e ele o coração Não é bem assim, tem de entender Sei que estou apaixonada por ele Mas eu amo você Eu juro, te amo Quero viver pra sempre a seu lado E tenta, te quero São três corações apaixonados Decida agora Que é o seu princípio encantado Já tentei e não consegui Se eu amo Ramon, mas o neto é que me faz feliz Eu acho que eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou ficar com os dois